Olá, o desembargador convocado Olindo Menezes manteve ação penal por fraude e falsidade ideológica contra o governador de Mato Grosso. Mauro Mendes é acusado de ter, em coluio com uma juíza do trabalho, arrematado um imóvel em 2009, que foi penhorado no curso de execução trabalhista que tramitou no foro da juíza. O apartamento foi transferido para ela dois anos depois. Olindo Menezes considerou que existem indícios suficientes para instauração do processo penal. Já a terceira turma confirmou que a gravadora M não terá que devolver registros musicais originais do músico João Gilberto. O STJ já tomou algumas decisões sobre a discussão que teve início em 1997. Dessa vez, negou o recurso ao espólio, já que o músico morreu em 2019. E confirmou o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro de que as gravações foram entregues pelo artista à gravadora por meio de contrato válido. De modo que a AM pode, inclusive, continuar reproduzindo e comercializando a obra do artista em vinil, como consta no contrato. Em outro julgamento, a terceira turma manteve o acolhimento institucional de três crianças e um adolescente em situação de risco por conduta imprópria da mãe, em razão de fortes indícios de comportamento voltado para o crime. O colegiado seguiu o entendimento de que não é do melhor interesse da criança e do adolescente o acolhimento temporário em abrigo institucional, em detrimento do convívio familiar, salvo quando há evidente risco à sua integridade física ou psíquica, como foi verificado no caso. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti